Olá, olá! Tudo bem com você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do YouTube do QConcursos. Sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC. Estamos conversando durante várias semanas, vários encontros sobre a disciplina. Essa disciplina que é uma disciplina interessante porque ela faz parte do seu cotidiano. Ela faz parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. E às terças-feiras, às 14 horas, nós temos um encontro para conversar sobre Direito Eleitoral para concursos públicos. Não é um evento voltado especificamente para aquele ou para este concurso, mas sim para todo concurso que tem a disciplina na grade. Então, hoje, o nosso evento diz respeito ao Direito Eleitoral para concursos públicos. Na aula passada, nós conversamos e fizemos um paralelo entre a votação manual e a votação eletrônica, porque estamos falando da fase de votação. Hoje, a gente continua nessa fase de votação, falando sobre as providências preliminares ao ato de votar, início e encerramento da votação e disposições finais. Então, essa é uma fase importante prevista no Código Eleitoral, na Lei 9504 de 97 e também em uma resolução de número 23.669 de 2021 do TSE. Então, nós vamos juntar toda essa legislação para conversar sobre a fase de votação. O material está na descrição do vídeo, em um link que leva você a uma pasta do Drive com o meu nome. O material está identificado pela data e horário da live de hoje, mas você também pode acessar esse material de duas outras formas. No link da bio, arroba prof. Raquel Tinoco no Instagram. Aproveita e me segue por lá. E se você não tem Instagram, no blog, professora Raquel Tinoco. No blog, você tem este e todos os outros materiais de todas as outras lives que já foram realizadas aqui no QC, desde o momento em que começamos a conversar sobre direito eleitoral. Tudo bem? Então, já compartilho com você a minha tela com slide para que esta conversa comece. Mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o nosso terceiro encontro. Como eu sempre brinco com você, estamos diante de uma série, na realidade, de uma minissérie semanal sobre direito eleitoral. Então, nós já tivemos dois capítulos desta minissérie semanal. Domingo, segunda-feira e hoje, terça-feira, temos dobradinha de direito eleitoral. Agora, às 14 horas e mais tarde, às 19 horas. Então, ó, vamos lá? Direito eleitoral, votação parte 2, providências preliminares. Existe toda uma formalidade, toda uma formalidade necessária para que o ato de votar seja possível. Então, eu tenho envio de material à mesa receptora para que ela possa efetivamente dar andamento ao ato de votar durante o período da votação. Eu tenho, por exemplo, regras sobre a permanência de pessoas dentro da sessão eleitoral. Tenho regras sobre a ordem de votar, quem vota primeiro, quem tem preferência, onde mesários votam, onde fiscais e delegados de partido votam. Tudo isso está previsto no Código Eleitoral. É a formalidade prévia à votação. Além disso, o Código fala de horário de início, de horário de encerramento, dentre outros atos ligados a essa fase dentro das eleições. Então, veja, nós temos aqui dois prazos distintos. Nós temos um prazo que é dado ao juiz eleitoral e nós temos um prazo que é dado ao presidente da mesa receptora. Então, prazo ao juiz eleitoral e prazo ao presidente da mesa receptora. Os juízes eleitorais enviarão ao presidente de cada mesa receptora, pelo menos 72 horas antes da eleição, o material para votação. Agora, se o presidente da mesa receptora não tiver recebido este material até 48 horas antes da eleição, ele precisa buscar recebê-lo. Então, se ele não receber até 48 horas antes, ele precisa diligenciar para o seu recebimento, ele precisa providenciar o seu recebimento. Existe toda uma formalidade na preparação da urna eletrônica e também na preparação da urna por cédulas. Da urna que será utilizada em uma votação manual, caso a urna de contingência não funcione. Certo? Porque geralmente é assim. Eu começo a votação eletrônica. Se qualquer problema acontecer com a urna eletrônica, eu passo a urna de contingência, que é a urna de substituição. Se houver algum problema com a urna de contingência e eu não puder substituir a urna, então eu passo a votação manual. Então, existe todo um preparo prévio. E esse preparo prévio, ele não é feito em uma sala exclusiva da justiça eleitoral, onde permanecem apenas servidores da justiça eleitoral ou juízes eleitorais. Não. Essas providências de preparação da urna eletrônica, elas são tomadas diante de autoridades, para que elas acompanhem todo esse processo. Para que elas verifiquem se as urnas estão em regular funcionamento naquele momento, se existe algum voto prévio registrado na urna, então o juiz eleitoral vai convocar determinadas autoridades para o momento de preparação das urnas eletrônicas e também das urnas de lona, ou seja, das urnas da votação manual. E isso também está previsto no código eleitoral. Vamos seguindo aqui. O juiz eleitoral, em dia e hora previamente designados, em presença dos fiscais e delegados dos partidos, verificará, antes de fechar e lacrar as urnas, se estas estão completamente vazias, fechadas, enviará uma das chaves, se houver, ao presidente da junta eleitoral e a da fenda também, se houver, ao presidente da mesa receptora juntamente com a urna. Olha que interessante. A urna seguia ao presidente da mesa, era ele quem levava a urna para o dia da votação. Hoje existe toda uma logística de transporte seguro da urna eletrônica. E, lógico, que estamos diante do código eleitoral. E o código eleitoral está falando de votação convencional. Votação convencional. Então, eu trouxe para você a resolução 23.669 de 2021, para que você consiga visualizar essa fase de preparação prévia da urna eletrônica. Durante a cerimônia de preparação das urnas, na presença das autoridades mencionadas no artigo 84 desta resolução, são estas as autoridades aqui, veja, fiscais, delegados de partidos, delegados de partidos. A resolução traz também que é Ministério Público Eleitoral. Eles também vão participar desse momento de preparação das urnas eletrônicas. Então, o Ministério Público Eleitoral também estará presente, certo? Seguindo, então, na presença dessas autoridades, serão preparadas, testadas e lacradas as urnas de votação, bem como identificadas suas embalagens com a zona eleitoral, o município, o local e sessão a que se destinam, preparadas, testadas e lacradas as urnas de contingência, bem como identificadas suas embalagens com o fim a que se destinam, acondicionadas as mídias de votação para a contingência individualmente, nos envelopes de segurança lacrados, acondicionadas ao final da preparação das urnas eletrônicas, as mídias de carga nos envelopes de segurança lacrados, lacradas as urnas de lona a serem utilizadas no caso de votação por cédula, depois de verificado se estão vazias. Todas essas providências são tomadas na presença dessas autoridades. Todas essas providências são tomadas na presença dessas autoridades, certo? Então, para quê? Para que haja toda a transparência, para que não haja a possibilidade de impugnação de uma votação, porque não houve transparência, não houve publicidade. Então, é necessário que haja publicidade para que a votação não seja interrompida por esse motivo. Então, serão sim convidadas essas autoridades para participarem do momento da preparação das urnas. E hoje é lógico que além dos delegados de partido, além dos fiscais, como prevê aqui o Código Eleitoral, você tem outras autoridades e outras instituições, outras entidades. Por exemplo, a resolução, ela menciona o artigo 84. Então, hoje você tem, como eu disse a você, Ministério Público Eleitoral, federações de partidos políticos, coligações. Então, para a cerimônia da preparação das urnas, deve ser publicado o edital convocando essas pessoas, inclusive a ordem dos advogados do Brasil. Mas, professora, não entendi muito esse negócio de federação, coligação, participando disso aqui. Ora, tanto federações quanto coligações tem representantes, certo? E esses representantes cuidam dos interesses dessas entidades, junto à justiça eleitoral. Então, transparência, publicidade, lisura no processo eleitoral, é o que acontece no momento de preparação das urnas eletrônicas. Então, sim, há fiscalização no momento dessa preparação. Volto para cá, para que a gente continue. Voltei para o Código Eleitoral. Veja só, a gente já viu isso, que os mesários devem estar presentes no local de votação às sete horas da manhã, exatamente. É o horário que é marcado para que todos os mesários estejam presentes. Por quê? Porque vai haver a verificação do local. Eles têm que verificar tudo em relação àquele local para que ele esteja adequado, para que aquele local seja adequado à votação, à fase de votação. E aí, o próprio Código Eleitoral afirma que o presidente da mesa será aguardado até às sete horas e trinta minutos. Então, no dia da votação, às sete horas, os mesários deverão estar presentes ao local de votação para fazer toda a verificação da adequação daquele local. E isso tem que ser feito de forma prévia. Eles vão verificar se há, ali, fiscais de partidos políticos aguardando o início da votação para exercerem o seu papel, que é o papel de fiscalização in loco. Vamos lá. Não comparecendo o presidente, até às sete horas e trinta minutos, assumirá a presidência o primeiro mesário e, na sua falta ou impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou suplentes. Certo? Nós já conversamos sobre isso na aula passada. Os mesários, ou seja, os integrantes da mesa receptora, eles vão se substituindo para que aquela mesa possa funcionar, para que ela tenha um número mínimo de componentes que assegurem, ou que assegurem o seu funcionamento. E aí, está autorizada a convocação ou a nomeação de mesário ad hoc. Certo? O presidente da mesa, ou aquele que estiver exercendo a função de presidente, pode nomear mesário ad hoc, para que haja a composição da mesa de forma efetiva, ou se de forma a garantir o funcionamento desta mesa receptora na recepção dos eleitores. Então, o presidente de mesa tem que comparecer até as 7 horas e 30 minutos sob pena de substituição, sob pena de ser substituído. Trabalhos de votação às 8 horas, supridas as deficiências, declarará o presidente iniciados os trabalhos, procedendo-se em seguida à votação que começará pelos candidatos e eleitores presentes. Aquele pessoal que chega cedo, que quer votar logo, então, eles são os primeiros a votar, lógico. Candidatos têm preferência. A gente vai ver aqui a ordem de votação. Candidatos têm preferência. Então, o que acontece hoje, professora, para que toda essa lisura seja assegurada? Existe um documento chamado Zerésima. O Código Eleitoral não fala desse documento, porque o Código está falando de votação convencional. Na votação convencional, não havia a emissão da Zerésima. O que havia na votação convencional era a convocação para que todos verificassem ali, naquele dia, se as urnas de lona estavam vazias e elas eram lacradas, rubricadas pelo juiz eleitoral. Isso ainda acontece. Então, isso acontece diante de pessoas que estão fiscalizando esse processo para que, no dia da votação, caso haja uma rasura no lacre, possa haver impugnação. Agora, hoje, existe um documento chamado Zerésima. Esse documento, ele é emitido pela urna eletrônica antes do início da votação. Para quê? Para que mesários mostrem, para que eles comprovem, junto aos fiscais e delegados, que naquela urna eletrônica não existe nenhum voto registrado. Então, emitida a Zerésima, é hora de começar a votação. A votação começa às oito horas, certo? A votação começa pelos candidatos e eleitores presentes. O recebimento dos votos começará às oito e terminará em regra, terminará em regra às 17 horas. Por que em regra? Porque se às 17 horas houver eleitores aguardando para votar, a votação permanecerá até que todos os eleitores que receberam senha tiverem votado, até que todos os eleitores tenham votado. Então, às 17 horas, o presidente pede que se verifique se há eleitores aguardando para a votação. Havendo eleitores aguardando para a votação, senhas são distribuídas e na ordem dessas senhas, esses eleitores são convocados e a votação só termina quando o último eleitor com senha votar. Beleza? Por isso que é em regra 17 horas, certo? Então, eu não posso, por exemplo, iniciar a votação antes das oito horas e nem encerrar a votação antes das 17 horas. Então, esse é o horário previsto para o período, esse é o horário regra previsto para o período de votação. Ordem de votação. Então, dependendo de quem esteja ali no momento da abertura dos trabalhos, quem tem prioridade? Quem é o primeiro a votar? Como votam mesários? Como os mesários votam? Eles estão trabalhando. Então, como eles se ausentam para votar? Mesários e fiscais votam no decorrer da votação. Depois que tiverem votado os eleitores que já se encontravam presentes no momento da abertura dos trabalhos ou no encerramento da votação. Preferência. Candidatos, juiz eleitoral da zona, seus auxiliares de serviço, os eleitores de idade avançada, os enfermos e as mulheres grávidas. Direito de precedência na votação. Preferência. Preferência no ato de votar. Hoje nós temos várias normas que tratam dessa ordem preferencial. Certo? Nós temos leis posteriores ao Código Eleitoral que trazem a ordem preferencial não apenas para a votação, mas para diversos outros atos e atos da vida civil. Então, essas leis foram trazidas, é lógico, para a resolução que regulamenta a votação para que sejam observadas. É a prioridade. É a prioridade dada à pessoa com deficiência, à pessoa com mobilidade reduzida, à pessoa idosa, certo? Continuando no Código Eleitoral, observada a prioridade assegurada aos candidatos, tem preferência para votar o juiz eleitoral da zona, seus auxiliares de serviço, os eleitores de idade avançada, os enfermos e as mulheres grávidas. Artigo 143, parágrafo 2º. Então, toma cuidado, hein? Observada a prioridade assegurada aos candidatos. Candidatos têm prioridade. No dia da votação, eles são as estrelas, certo? Da votação. Os votos são dados a essas pessoas. Então, vamos lá. A resolução, como eu disse a você, compilou dispositivos do Código Eleitoral e também das leis que regulamentam a prioridade. No Brasil, ele trouxe a seguinte redação. Terão preferência para votar as candidatas, os candidatos, as juízas e os juízes eleitorais, seus e suas auxiliares, as servidoras e os servidores da justiça eleitoral, as promotoras e os promotores eleitorais, ou as policiais militares em serviço, as promotoras e os promotores eleitorais, ou... opa, repetido, né? As promotoras e os promotores eleitorais, ou as policiais militares em serviço, as idosas e os idosos com idade igual ao superior a 60 anos, as pessoas enfermas, as pessoas com deficiência, as pessoas obesas, as gestantes, as lactantes e as pessoas com crianças de colo. Então, estamos falando de lei de prioridade. A preferência garantida no parágrafo 2º deste artigo considerará a ordem de chegada à fila de votação, ressalvados, as idosas e os idosos com mais de 80 anos. Por quê? É a prioridade da prioridade, estatuto do idoso. Então, eles têm prioridade sobre os demais. Ressalvadas as idosas e os idosos com mais de 80 anos, que terão preferências sobre os demais, independentemente do momento de sua chegada à sessão eleitoral. Então, essa prioridade, essa preferência, ela será garantida levando-se em consideração a ordem em que essa pessoa chegou, em que essa pessoa chegou à fila de votação. Certo? Salvo os maiores de 80. Eles têm prioridade sobre os demais, independentemente do momento em que chegarem. Então, chegou, termina, termina o que está fazendo, não tem que interromper a votação daquele que já está ali votando, termina, e aí sim, essas pessoas terão prioridade à frente dos demais. Certo? Volto para cá, continuando aqui nessa fase de votação. O direito de preferência extensivo ao acompanhante ou à acompanhante da pessoa com deficiência ou atendente pessoal, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tão somente quando dou acompanhamento de eleitora ou eleitor com deficiência. Pois é, eu não sei se você já foi mesário, mas eu já vi isso acontecer. As pessoas chegam sem a pessoa com deficiência, dizem que são acompanhantes, que são, que é atendente pessoal ou que é acompanhante, quer prioridade, não. Ela vai ter prioridade quando estiver acompanhando ou atendendo uma pessoa com deficiência. Tudo bem? Entendeu? Então, podemos seguir? Sigamos então. Sigamos então. Artigo 145 do Código Eleitoral, o presidente, os mesários, secretários, suplentes, e os delegados e fiscais de partido votarão perante as mesas em que servirem, sendo que os delegados e fiscais, desde que a credencial esteja visada, na forma do artigo 131, parágrafo 3º. Toma cuidado, certo? Eles votarão, presidente, mesários, secretários, suplentes, delegados e fiscais de partido, votarão perante as mesas em que servirem, se eles estiverem vinculados àquelas sessões. Não esqueça, hoje, só é permitido o voto daquele que está vinculado à sessão eleitoral. Então, isso quer dizer então, prof, que o presidente da mesa, o mesário, o secretário, suplente, delegado, fiscal de partido, não pode votar em qualquer sessão eleitoral? Claro que não. Claro que não. Por isso, há todo um cuidado para a escolha de mesários que estão vinculados àquela sessão eleitoral. Essa é a preferência, para que eles não tenham que se deslocar para votar. E hoje, eu tenho até a chamada transferência temporária para assegurar que esse mesário vote naquela sessão onde ele vai trabalhar, mesmo não sendo a sua sessão de origem. Só que, esse mesário tem um prazo para que essa vinculação aconteça. Ele não pode votar se ele não estiver vinculado. Por quê? Porque a urna eletrônica não vai reconhecer a sua inscrição eleitoral. Se a urna não reconhece a sua inscrição eleitoral, ele não pode votar ali. Hoje, nós não temos mais a aplicação dos artigos do Código Eleitoral que falam do voto em separado. Voto em separado impossível, inadmissível na votação eletrônica. Não dá para votar em separado. Então, eu só posso votar se eu estiver vinculada àquela sessão eleitoral, àquela urna eletrônica, certo? Aquela urna eletrônica. Ato de votar. O eleitor será admitido a votar ainda que deixe de exibir no ato da votação o seu título, desde que seja inscrito na sessão e conste da respectiva pasta à sua folha individual de votação. Bem, a gente já sabe que as pastas não vão mais para o local de votação. Eu não tenho mais a folha individual de votação. O que eu tenho hoje é um caderno de votação. Esse caderno de votação ele é formado a partir dos dados que estão registrados naquela urna eletrônica para aquela sessão. Porque há uma vinculação da urna à sessão eleitoral. Então, esse caderno de votação ele é composto pelos dados relacionados aos eleitores daquela sessão eleitoral. Então, eu imprimo os eleitores daquela sessão, formo o chamado caderno de votação. Aquele bloco de onde você recebe o canhoto comprovando que você compareceu e votou naquele dia naquela eleição. Certo? Então, ele pode votar olha que coisa interessante ele pode votar veja aqui ele pode votar ainda que deixe de exibir no ato da votação o seu título desde que seja inscrito na sessão e conste da respectiva pasta a sua folha de votação. Nesse caso, a prova de ter votado será feita mediante certidão que obterá posteriormente no juízo competente. Hoje, existe uma orientação diferente. Hoje, existe uma orientação diferente, certo? Vamos lá, o eleitor será admitido a votar ainda que deixe de exibir no ato da votação o seu título. Tudo bem, não tem problema. A lei 9504 de 97 hoje regulamenta o que prevê o código eleitoral em uma redação diferente. No momento da votação além da exibição do respectivo título o eleitor deverá apresentar documento de identificação com fotografia além da exibição do título o eleitor deverá apresentar documento de identificação com fotografia. Mas o código eleitoral fala que eu não preciso levar o meu título não é imprescindível o título para que eu vote. Pois é, por isso que eu tenho essas resoluções que trazem essas regras para esses atos ligados ao processo eleitoral. Porque hoje há uma flexibilização, hoje você tem um documento, um aplicativo que é o bastante para que você consiga votar, certo? Hoje você não precisa necessariamente estar cortando o seu título de eleitor desde que você apresente um documento oficial com foto. Então, cuidado, a lei 9504 de 97 não traz essa flexibilização. Ela diz que são dois documentos. Além do título, um documento oficial com foto. Mas, via de regra, você tem essa flexibilização publicada pouco antes da eleição, da data da eleição. Certo? Então, essa é a previsão da lei 9504 de 97 e fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras dentro da cabina de votação. Não pode entrar na cabine de votação com telefone celular, máquina fotográfica e filmadora. Essa proibição, ela não apareceu na eleição de 2022, não. Essa proibição já estava prevista em lei desde 2009. Só que, assim como a dispensa do título de eleitor, houve a flexibilização para que não houvesse essa vedação em algumas eleições passadas, para que essa vedação não fosse colocada em prática em eleições passadas. Mas, na última eleição, ela foi. Não pode. Foi proibido. Uma porção de gente achou que era uma proibição ligada ao seu direito, a liberdade de expressão, interferindo na sua liberdade de expressão, interferindo na sua privacidade, como se essa tivesse sido uma decisão do judiciário e não é. Esta é uma previsão da lei e esta previsão está aqui desde 2009. Então, toma cuidado, toma cuidado com essas questões, com essas questões ligadas à polarização nas eleições brasileiras de uns tempos para cá. Às vezes, você acha que aquilo é uma decisão que não está prevista em lei, que é uma decisão diante de uma provocação do poder judiciário. E o poder judiciário às vezes fala assim, não, gente, não é uma decisão minha, isso está na lei. E as pessoas não acreditam. Então, você que tem o conhecimento tem que ter o discurso correto. Não, 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 não. Isso está previsto na lei desde 2009, a proibição. E ela foi colocada em prática de verdade na eleição de 2022. Certo? Então, vamos lá seguindo. Resolução 23.669 de 2021 para comprovar a identidade da eleitor ou do eleitor perante a mesa receptora de votos, serão aceitos os seguintes documentos oficiais com foto, inclusive os digitais. O e-título do aplicativo, carteira de identidade, identidade social, passaporte ou outro documento de valor legal equivalente, inclusive carteira de categoria profissional reconhecida por lei, ou seja, carteira funcional, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação. Então, esses são os documentos aceitos. Eu não disse aqui, ó, que tem que apresentar um documento oficial com foto, um documento de identificação com foto. Então, esses são os documentos que podem ser utilizados para essa identificação. Um pouco de jurisprudência, inadmissibilidade de certidões de nascimento ou casamento como prova de identidade de quem não apresentar título de eleitor no momento da votação. Não pode. Vou voltar. Não é um documento, ó, com fotografia. Certidão de casamento e nascimento não possui fotografia. dispõe sobre a resolução 23.537 de 2017, dispõe sobre a expedição da via digital do título de eleitor por meio do aplicativo móvel e título e faculta a utilização da via digital como identificação para fins de votação. Certo? Então, vamos lá. Então, ele pode utilizar o e-título, por isso que ele já aparece aqui como documento idôneo para identificação. Jurisprudência do STF interpreta este artigo conforme a Constituição que a ausência do título de eleitor no momento da votação não constitui por si só óbvio ao exercício do sufrágio. Viu só? Então, vendo? Por que que você tem essa decisão? Porque essa questão ela foi levada ao STF e o argumento é que essas exigências acabavam por atrapalhar o exercício do sufrágio principalmente daquelas pessoas mais carentes sem acesso a tanta informação e muitas vezes sem acesso ao próprio documento digital sem acesso à própria impressão do título eleitoral pessoas que não tinham o documento já eram eleitoras mas não tinham o documento e que tinham alguma dificuldade para tirar a sua segunda via então o STF acabou flexibilizando como eu disse a você ele acabou flexibilizando a ausência do título de eleitor no momento da votação não constitui por si só empecilho ao exercício do sufrágio certo? empecilho ao exercício do sufrágio seguindo no caso da omissão da folha individual na respectiva pasta verificada no ato da votação será o eleitor ainda admitido a votar lembra falei pra você que havia uma orientação diferente vou voltar aqui o eleitor será admitido a votar ainda que desde exibir no ato da votação o seu título desde que seja inscrito na sessão e conste da respectiva pasta sua folha de votação certo? e aí eu continuo no artigo 146 para que você veja que existe uma orientação sobre a possibilidade de votar caso haja omissão daquele eleitor na folha de votação veja no caso da omissão da folha individual na respectiva pasta no caso da omissão da folha individual na respectiva pasta verificada no ato da votação será o eleitor ainda admitido a votar desde que exiba o seu título eleitoral e dele conste que o portador é inscrito naquela sessão sendo seu voto nesta hipótese tomado em separado e colhida sua assinatura na folha de votação modelo 2 como ato preliminar da apuração do voto averiguar-se-á se se trata de eleitor em condições de votar inclusive se realmente pertence à sessão então veja é lógico que eu tenho aqui um monte de informações ligadas ao voto manual certo ao voto manual então a gente viu primeiro que orientação a gente viu primeiro a orientação daquele eleitor que comparece sem o título de eleitor ele comparece sem o título de eleitor certo tem o nome dele na folha de votação ele está ali ele é vinculado àquela sessão então nesse caso esse eleitor está admitido a votar mas eu tenho outro caso do eleitor que comparece comparece sem o seu título de eleitor mas o seu nome não está no caderno de votação ou na folha de votação então como resolver isso como o TSE resolveu essa questão nós temos orientação então você pode perceber que essa orientação do TSE ela parte do código eleitoral certo não é o TSE tomando uma decisão sozinho não ela parte do código eleitoral então vamos lá vou voltar na primeira situação o eleitor será admitido a votar ainda que deixe de exibir no ato da votação o seu título desde que seja inscrito na sessão e conste da folha de votação então vamos lá primeira hipótese ele ele deixou ele não tem o título de eleitor ele não está com o título de eleitor mas ele está vinculado à sessão certo próxima hipótese veja ele não está na folha de votação e ele está com o seu título de eleitor então nas duas situações nas duas situações ele será admitido a votar certo só que aqui eu tenho desde que o que é o desde que o desde que é o que prevê a resolução poderá votar eleitora ou eleitor cujo nome não figure no caderno de votação desde que os seus dados constem do cadastro da urna a eleitora ou eleitor cujos dados não constarem do cadastro da urna será orientado orientada a contatar o cartório eleitoral a fim de regularizar a sua situação prof explica isso um pouco mais eu preciso entender ou não entendi muito bem o que isso quer dizer lembra a gente tem falado aqui ao contrário do que muita gente acha que você eleitor só vota junto a sessão onde está vinculado tudo bem então cada eleitor está vinculado a uma sessão eleitoral lembra que eu falei para você que o que alimenta a urna eletrônica são os dados do cadastro de eleitores vinculados àquela sessão então estão no arquivo da urna as inscrições eleitorais dos eleitores vinculados àquela sessão por isso você tem um terminal de digitação então o presidente da mesa quando você apresenta o seu documento oficial de identificação com foto ou o seu título de eleitor e o documento oficial com fotografia ele digita o número da inscrição apresentado no terminal para saber se você é o eleitor daquela sessão então atenção se ao chegar para votar o seu nome não constar no caderno de votação mas você insistir que é eleitor daquela sessão você conseguirá votar se ao digitar o número da sua inscrição a urna reconhecer então se a urna reconhecer é porque você está vinculado naquela sessão mesmo que o seu nome não conste no caderno de votação entendeu mesmo que o seu nome não conste no caderno de votação é isso que o código está falando essa é a previsão do código só que o código está usando terminologia de votação manual certo e professora e se acontecer assim você comparece o seu nome está no caderno de votação certo o seu nome está no caderno de votação mas quando digita no terminal ela não reconhece o número de inscrição se a urna não reconhecer o número de inscrição você não consegue votar entendeu por quê porque não há vinculação a urna está dizendo que você não é eleitor daquela sessão por isso que a resolução fala olha se de todo você não conseguir porque a urna não reconhece você é orientado a procurar o cartório eleitoral para regularizar às vezes são transferências que acontecem e não foram efetivadas ou são efetivadas e o caderno sai com uma informação diferente pode ser um erro de ofício pode ser um erro de ofício então atenção não tenho meu nome no caderno mas a urna reconhece voto tenho meu nome no caderno mas a urna não reconhece não voto beleza tudo bem então é a resolução interpretando dispositivos do código eleitoral é a resolução interpretando dispositivos do código eleitoral artigo artigo 146 do código observar-se-á na votação o seguinte na cabina indevassável onde não poderá permanecer mais de um minuto o eleitor indicará os candidatos de sua preferência e dobrará a cédula oficial observadas as seguintes normas atenção o código eleitoral prevê que o eleitor só tem no máximo um minuto para votar diz pra mim na sua experiência você já presenciou eleitor que ficou muito mais de um minuto porque gente preste atenção a votação eletrônica no Brasil ela não é simples para todas as pessoas não é então as urnas ficam à disposição para que as pessoas treinem aprendam a manusear mas ela não é uma coisa simples para todo eleitor nós temos eleitores que não tem essa familiarização com o sistema eletrônico nós temos eleitores que estão fora completamente desse mundo virtual certo então muitas vezes esse eleitor terá muita dificuldade na hora de votar de manusear ali o voto na urna e outra coisa os mesários eles não podem interferir eles não podem chegar peraí que eu vou ajudar presta aqui sua cola deixa eu ver ah tá bom não pode vou votar eu posso apertar a urna por você não pode de jeito nenhum então para muita gente esse processo eletrônico ainda precisa ser facilitado não que ele seja para quem tem toda essa expertise eletrônica um processo difícil olha eu voto rapidamente por quê porque há uma familiarização familiarização mas há pessoas que têm dificuldade então por isso a lei 9504 de 97 traz uma previsão um pouquinho diferente mas vamos ver a previsão do código primeiro então eleitor não poderá permanecer por mais de um minuto vai indicar os candidatos de sua preferência vai dobrar a cédula oficial e vai observar as seguintes normas assinalando com uma cruz ou de modo que torne expressa sua intenção o quadrilátero correspondente ao candidato majoritário de sua preferência escrevendo o nome ou o prenome ou o número do candidato de sua preferência nas eleições proporcionais escrevendo apenas a sigla do partido de sua preferência se pretende votar apenas na legenda voto manual certo? hoje isso é feito na urna eletrônica lógico não tem como assinalar tem como digitar e confirmar e aí a lei 9504 de 97 fala o seguinte peraí a justiça eleitoral fixará o tempo de votação e o número de eleitores por sessão para garantir o pleno exercício do direito de voto viu? então tem uma previsão posterior diferente daquela prevista no código eleitoral mas você já sabe temos conversado sobre isso que há bancas que não se importam com essa alteração posterior há bancas que adoram adoram a literalidade do código eleitoral então você precisa conhecer precisa sim e em se tratando de votação manual você tem a previsão do ato de votar na lei 9504 de 97 no momento da votação o eleitor dirigir-se a cabina duas vezes sendo a primeira para o preenchimento da cédula destinada às eleições proporcionais de cor branca e a segunda para o preenchimento da cédula destinada às eleições majoritárias de cor amarela ato de votar eleição manual previsão da lei 9504 de 97 ele vai duas vezes primeiro para preencher sempre proporcional na frente sempre proporcional na frente então ele vai preencher a cédula branca proporcional e depois a cédula amarela majoritária a identidade do eleitor é um cuidado a identidade do eleitor é um cuidado que o presidente de mesa vai priorizar então ele tem que dispensar cuidado ele tem que dispensar uma atenção especial a confirmação da identidade do eleitor por isso que você apresenta o seu documento confere a sua assinatura para ver se está igual a do seu documento certo? para que? para que não haja fraude para que um outro eleitor não vinculado àquela sessão se faça passar por outro então o código prevê essa atenção especial presidente da mesa receptora dispensará especial atenção a identidade de cada eleitor admitido a votar existindo dúvida a respeito deverá exigir-lhe a exibição da respectiva carteira na falta desta vai interrogá-la isso mesmo você vai fazer perguntas você vai fazer perguntas àquele eleitor para saber se os dados que ele informa coincidem com os dados que estão no caderno de votação porque na realidade essa é a única informação que o mesado tem são os dados do eleitor no caderno de votação então ele vai fazer um interrogatório ao eleitor e olha isso daqui não é uma previsão de votação manual não até hoje é assim certo? mesmo na votação eletrônica é assim que funciona então vamos lá chegou lá o eleitor apresentou o documento você mesário desconfiou que não é o eleitor que ele está dizendo ser você pede um documento de identificação ele não tem esse documento de identificação então você vai fazer o que? um interrogatório persistindo a dúvida você vai interrogá-lo para que você possa confrontar as informações com aquelas previstas no caderno de votação aqui está olha na falta desta interrogá-lo sobre os dados constantes do título ou da folha individual de votação por quê? porque a gente viu diferentemente do que prevê a lei 9504 de 97 a gente viu que o código eleitoral traz uma maior importância para o título de eleitor certo? então para o código eleitoral eu terei que apresentar o título de eleitor hoje você sabe que a lei 9504 traz uma previsão título mais documento oficial com foto houve uma flexibilização para que eu possa votar sem o título mas o código ele traz uma preferência pela apresentação do título de eleitor então ele compareceu apresentou o título você mesário desconfiou pede um documento de identificação continua desconfiado ou ele não tem um documento você vai fazer um interrogatório para confrontar as informações persistindo a dúvida você vai pedir a presença do juiz eleitoral é assim que funciona essa previsão certo? vamos ler como está no código eleitoral o presidente da mesa dispensará especial atenção à identidade de cada eleitor admitido a votar existindo dúvida a respeito deverá exigir-lhe a exibição da respectiva carteira e na falta desta interrogá-lo sobre os dados constantes do título ou do caderno de votação confrontando a assinatura do mesmo com a feita na sua presença pelo eleitor e mencionando na ata dúvida suscitada isso mesmo essa ata ela é importantíssima você mesário tem que fazer constar da ata todas as ocorrências naquela votação a impugnação a identidade do eleitor formulada pelos membros da mesa fiscais delegados candidatos ou qualquer eleitor será apresentada verbalmente ou por escrito antes que ele seja admitido a votar olha a preclusão inerente ao processo eleitoral a impugnação verbal ou escrita tem que ser apresentada antes que o eleitor seja admitido a votar a impugnação relativa a identidade do eleitor deve ser feita no momento da votação sob pena de preclusão a jurisprudência do TSE o eleitor somente poderá votar na sessão eleitoral em que tiver incluído seu nome de novo quando se tratar de candidato o presidente da mesa receptora verificará previamente se o nome figura na relação enviada à sessão e quando se tratar de fiscal de partido se a credencial está devidamente visada pelo juiz eleitoral isso hoje não se aplica mais juiz eleitoral não visa credencial ele tem que estar com a sua credencial para que você mesário saiba que ele é um fiscal que está autorizado a fiscalizar ele é realmente aquela pessoa autorizada credenciada a fiscalização mas não há que se falar em credencial visada pelo juiz eleitoral embora isso esteja previsto no código eleitoral mais uma previsão do código que não se aplica mais hoje essa é uma questão exclusiva de partidos políticos não tem a justiça eleitoral só vai anotar só vai fazer a anotação daquela pessoa que está autorizada a fiscalizar no ambiente de votação o eleitor cego poderá assinar a folha individual de votação em letras do alfabeto comum ou do sistema braile assinalar a cédula oficial utilizando também qualquer sistema usar qualquer elemento mecânico que trouxer consigo ou lhe for fornecido pela mesa e que lhe possibilite exercer o direito de voto poderão ser utilizadas máquinas de votar a critério e mediante regulamentação do TSE a lei 9504 de 97 fala fala dessa possibilidade será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a votar não sendo a justiça eleitoral obrigada a fornecê-los então o código traz os instrumentos auxiliares para o eleitor o eleitor com deficiência visual a lei traz instrumentos que auxiliem o analfabeto a votar não sendo a justiça eleitoral obrigada a fornecê-los e hoje você também tem a previsão da lei desculpe da resolução 23.659 de 2021 quanto ao voto da pessoa com deficiência é assegurado a pessoa com deficiência será auxiliada no ato de votar por pessoa de sua escolha ainda que não o tenha requerido antecipadamente ao juízo eleitoral então são regras relacionadas ao ato de votar é lógico que eu trouxe para cá os dispositivos mais importantes eu não trouxe todos os dispositivos do código eleitoral dentro dessa fase de votação eu trouxe os mais importantes então início da votação ato de votar e chegou a hora de encerrar a votação encerramento da votação às 17 horas o presidente fará entregar as senhas a todos os eleitores presentes e em seguida os convidará em voz alta a entregar à mesa seus títulos para que sejam admitidos a votar a votação continuará na ordem numérica das senhas e o título será devolvido ao eleitor logo que ele tenha votado então 17 horas que é o horário de encerramento o presidente de mesa pediu ao mesário ou secretário que fosse até a porta verificar se há eleitor aguardando há eleitor aguardando há então tá bom então vamos distribuir senhas a todos esses eleitores presentes e a votação vai continuar na ordem numérica das senhas até até que o último eleitor tenha votado por isso que a votação pode excepcionalmente terminar após 17 horas nunca antes certo a votação continuará na ordem numérica das senhas e o título será devolvido ao eleitor logo que tenha votado entendeu então excepcionalmente ela pode terminar depois das 17 horas disposições finais em caso de dúvida na apuração de votos dados a homônimos prevalecerá o número sobre o nome do candidato então tem dúvida na hora de apurar votos dados a candidatos homônimos então o número prevalece sobre o nome não será admitido recurso contra a votação se não tiver havido impugnação perante a mesa receptora no ato da votação contra as nulidades arguídas então não será admitido recurso contra a votação se no momento da votação perante a mesa não houver impugnação preclusão então para que eu possa ingressar com recurso contra a votação mais adiante eu preciso impugnar e fazer isso constar em ata porque é a partir desse documento desta ata de votação que eu aquele que impugnei vou comprovar ó eu impugnei eu impugnei essa identidade eu impugnei esse voto então esse voto foi impugnado na hora em que esse eleitor foi votar eu impugnei se não o fizer no momento da votação não poderei recorrer se não impugnar no momento da votação não poderei recorrer preclusão tudo bem então ó encerramos mais uma conversa uma conversa a respeito de dispositivos que são importantes para a sua prova estamos falando da fase de votação então hoje nós falamos do início da votação de procedimento procedimentos preliminares do ato de votar e do encerramento da votação certo foi um prazer conversar mais uma vez com você muito obrigada pela sua presença a nossa conversa semanal não termina aqui logo mais às 19 horas eu espero você material logo logo estará disponível para que você possa baixar e para que possa também conversar comigo já com material em mãos e com as questões resolvidas porque a gente vai resolver questões logo mais tchauzinho um abraço muito obrigada e obrigada a que ser tchau